Como é que é pessoal? Daqui fala Bruno The Legend A lenda de Tenda Estamos aqui para mais um vídeo no canal dos 3 Comandos Como vocês devem estar a reparar A minha voz está um bocadinho menos entusiasmante E um bocadinho menos alegre do que é costume pessoal Isto porque eu estou completamente fudido Estou completamente fudido, estou irritado a pudesse-me partir esta merda toda pessoal Basicamente, resumindo as coisas muito simplesmente Este é mais um episódio de Título ou Morte E tal como na semana passada pessoal Os subidores do FIFA voltaram a lembrar-se de me fuder Reparem bem nisto Eu já percebi qual é o problema finalmente acho eu Reparem bem nisto, vocês viram que no meu episódio passado eu ia jogar com o Real Madrid E tive aqui estes dois jogos em que foi simplesmente desconectado logo no inicio e perdi Eu expliquei-vos a situação e tal A terceira por acaso funcionou Esqueci a correr a Madrid Perdi a mesma 4-1 Pronto, tudo ótimo pessoal Perdi Primeira derrota no canal Nesta série Fiquei fudidíssimo Mas pelo menos eu já estava contente por ter conseguido gravar o jogo Hoje vim aqui gravar mais um episódio pessoal Que eu não voltei a pegar no Season Como é óbvio agora não o faço E como vocês podem ver aqui tenho 3 derrotas por 3 a 0 É não é pessoal Podem ver dois aqui que eu ia jogar com o Manchester United e tal E depois com o Peru Parece um boi random mas eu vou-vos já explicar O que é que acontece O Manchester United aqui contra a Chelsea Aos 2 minutos do jogo desconecta-me e eu perco E eu outra vez FIFA Estás a gozar comigo Deixei esperar um bocado Fechei o jogo voltei a entrar blablabla Estou a jogar com este cara com o Wolfsburg 5 minutos do jogo Volto a desconectar-se E eu Epá o FIFA E morreres não? Morreres não? Então está bem Então até logo Então não vou gravar Volto passado um dia pessoal E quando eu vou jogar outra vez E já com o Peru é verdade Contra o Basics Estava 1-1 aos 30 minutos do jogo E desconecta-se outra vez E agora enquanto a raiva se apodera do meu ser pessoal E me apetece partir toda a minha volta Eu vou explicar isto Não é da minha internet Eu já percebi qual é a situação Não é a minha internet Que a minha internet nunca caiu Nunca caiu mais nada Não é nada de magia negra dos adversários É mesmo os servidores do FIFA que são uma merda E os fucking bugs do FIFA que são Quer desde o que nos aparece no jogo Quer mesmo nos servidores e nos menus Ou seja, isto já está 100% bugado em todo lado O que é que acontece? Por alguma razão E nem sequer o FIFA me informa O meu fecheiro Eu pesquisei online O que é que estaria a acontecer E seria uma questão simples O meu fecheiro de online De Seasons Que vocês têm Se vocês jogarem no computador Têm gravado nos meus documentos Estava corrompido de alguma forma Então eu tive que eliminar e voltar a instalar Digamos assim Eu nem me lembrei disso Nestas tentativas Porque não havia razão nenhuma Normalmente quando é uma questão Do fecheiro estar corrompido Aparece ali a informação Que o fecheiro está corrompido E por isso para vocês mudarem Aqui não Simplesmente lembrava-se de me deixar começar o jogo E depois desconectar-me E agora que esta renta está fora do caminho pessoal Eu voltei a ir ao catálogo Estou novamente com 5 jogos E preciso de 5 vitórias para ser campeão Eu já não quero saber se perco pessoal Não quero saber se empato Eu quero é acabar um jogo Será possível FIFA? Por favor, deixem-me acabar um jogo, ok? Até posso perder 5-0 Mas deixem-me acabar, pode ser? Bem pessoal Este episódio eu vou vos trazer Um desafio que é O desafio de gol na própria Em que a situação já está difícil Eu vou fazer ainda mais Eu vou marcar um gol na própria Logo no início do jogo E depois vou ter que tentar dar a volta E por isso Como eu tinha feito o Manchester United Eu devia fazer com o Manchester United Mas acho que é melhor fazer por sorteio Por isso vamos lá Vocês sabem que é a terceira Toulouse, whatever Spartak Moscow, whatever Shakhtar, olha Está ótimo What the fuck is it? Vai ser o Shakhtar pessoal Vamos jogar então aqui com o Shakhtar Eu vou montar a equipa E quando entrar no jogo Voltamos já Por isso até já pessoal Ok pessoal, estamos de volta Já encontrou o jogo Eu não sei se o facto de eu estar 100% médio vai ser bom ou não Se calhar até vou jogar melhor por causa disso Não sei Sei que eu estou completamente furioso Porque eu tinha um recorde fantástico no FIFA E agora fiquei com 6 derrotas E só uma delas é que foi no jogo mesmo Só uma delas Vila real, ok Encontrou a Vila real Bom jogo Só uma delas Dessas 6 derrotas que eu tenho ali É que foram reais E isso irrita-me profundamente O FIFA gosta de lixar um gajo Não sei explicar Mas enfim pessoal Vamos tentar esquecer isso E vamos então fazer este desafio Já sabem que eu estou sempre up for a challenge Este desafio não foi lançado por ninguém em particular Eu estou a gravar antes de lançar os vídeos Ou de lançar os últimos dois vídeos Por isso Coisa E tal Cenas Aliás Por isso Não vi então Não pude ver Comentários vossos A lançar desafios Não os esqueçam de lançar mais desafios então Para eu fazer pessoal Ok? Para o próximo episódio E para os próximos episódios Que eu espero que sejam 5 Porque se forem 5 Mais É sinal que eu estou Até ao último jogo Da temporada A lutar pelo título Se não Se eu não ganhar algum dos próximos 5 jogos A manutenção vai ser o máximo E vamos conseguir E como o título desta série indica pessoal FIFA é o morte O que nos espera Já sabem o que é Não sabem? É a morte pessoal Por isso É bom que vocês rezem Comecem a rezar para que eu consiga Está? Isso Bem Boa merda Bom passo É bom que vocês rezem para que eu Consiga Encontrar O Pro Pro Division Player Que eu tenho dentro de mim E ganhar esta porra Por isso vamos lá pessoal O Shakhtar por acaso Até eu tive sorte Na equipa como calhão Que eu gosto de jogar com o Shakhtar Anda anda Pua chuta Ai que puta de corte Filho de uma grandessíssima Vaca Por acaso eu gosto bastante De jogar com o Shakhtar É uma daquelas equipas Fora dos Dos grandes clubes Que tem boa qualidade Tem muitos brazucas Tem um estilo De jogo muito rápido Muito tecnicista E eu gosto disso Tirando este gajo Acho que é o Douglas Costa Que parecia Sei lá Um idoso agora A melhorar a bola Isso é algo E eu não quero estar a entrar Outra vez no reto da FIFA É algo que este jogo continua Ou acho que até piorou Ao longo dos patches Que foram lançando Que é a lentidão Ó Estes domínios Meu Deus pessoal Os domínios dos jogadores Estão péssimos Estão péssimos Estão péssimos É que eles demoram Uma hora a virar-se Eu percebo que eu não vou fazer o realismo De quando num futebol real Tu recebes a bola Muitas vezes não consegues Receber em velocidade Mas é que Isso é quando são passos Com força Passos longos Etc Agora passos de um metro Olha 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 Ainda cerdas Ai sabem que ia falhar Ai eu vou falar do FIFA Eu vou falar dos cake do FIFA O senso deletrón deve estar a ter vontade de se matar Como eu teria Muito bem Eu li uma gebe que a um Maior O que tem é a dele Nãoилиi Já nem mostra Tiro a bola Eu até me sustei porque pensei que o Fred ia falhar. Ai meu Deus... WTF? Gasta a automática até já arrumar todo o make-up. Ah, isto foi muito bom, isto foi muito bom. Muito obrigado. Só porque eu tenho uma oferta não precisava-te fazer outra a mim, mas eu agradeço. Se ele sentas um bocadinho o trabalho. E eu acabava de falar nos bancos do FIFA pessoal e acontece isto. O FIFA é isto basicamente, resumindo numa nutshell. É isto. É um jogo completamente caótico, que tem coisas boas, claro que tem. Mas tem tanta coisa que eles podiam melhorar e só não melhoram porque são. Fucking lazy motherfuckers. Eu só quero saber de dinheiro. Enquanto as coisas estiverem bem para eles em termos financeiros, vai mamar outro gol. Só que não, hoje. Oh, Mike Tyson. Dica-te ao box. Perceberam? Ele se chama-se Tyson, Mike Tyson e tal. Diga-se de cara ao box porque falha golos destes. Anda, por favor. Vamos lá a concentrar, exatamente. Mais dessas, mais dessas. Piatov. É desse Piatov. What the fuck é que eu fiz? Eu ia fazer merda. Não dei espetagem nenhuma mais, Piatov. Bernard, que passe de merda. Mas, ok, serviu. Bem, Teixeira. What the fuck? Que passei esse, amigo? E Musa? Isto, opa, isto tá... O meu comando, não sei se é do meu comando não, mas esta porcaria não... Para mudar de jogada está uma eternidade. Preciso que acabei três vezes. Isto, bom corte. Vamos lá, pessoal. Anda, vou jogar ali na linha. Boa, Bernard. Boa, Bernard. Boa merda, Bernard. Já estavas a perder a bola, ok, mas depois foi um bom toque. Bem jogado, por favor deixe-me de contar a gente fora de jogo. Estavas, filhos da grande da puta, meu. Porquê que está a gente fora de jogo? Pessoal, agora a margem de erro é... não é praticamente. Eu ia dizer que é praticamente não. É mesmo nula. Nem sequer posso empatar mais nenhum jogo até o fim. Senão, não há título para ninguém. E vou ter que limitar-me a lutar pela manutenção. Mas eu acredito que vou conseguir, pessoal. Acredito. Quando a pressão está a chegar, se o Fifa... E já estou contente por estar a aguentar sem desconectar até o momento. A partir dela é mesmo aquela questão dos fecheiros online. Ou dos fecheiros do plantel online. Anda por fora. Opa, o Fifa anda... Hum, pega. Hum, pega. Ok, campo ali está. Boa. Boa. Merda. Boa. 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 Anda, Luiz Adriano. Corre, 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 corre. Corre para sua vida. Chuta essa merda. GOLAÇO! Luiz Adriano, meu amor. Lá dentro. Lá dentro, pessoal. Muita calma nessa hora. Vamos que vamos, cara. Isso é mais de uma equipa brasileira, um time. Isso é mais de um time brasileiro que... Eu ia dizer turco, eles chamam da Ucrânia. Que ucraniano, cara. Chernobyl, motherfuckers. Ok, vamos lá. Está feita a recuperação, pessoal. A primeira parte... Exato. A primeira parte da equação está feita. Agora é preciso, se possível, aumentar ou pelo menos aguentar isto, pessoal. Porque esta vitória é preciosa. Falta. Ah, estava a ver. Ele está a ficar nervoso. Estou a sentir, pessoal. Estou a sentir... Estou a sentir com ele em um alto F4. Se eu marco mais um gol, estou a sentir com ele em um alto F4. E o que eu não censuro. Porque este jogo consegue ser muito irritado. Apesar de ele não ter resol... Olha aí que está... Vocês repararam? Eu chamei o jogador e ele ficou parado atrás do jogador deles. Tipo... Estás no meu caminho, cabrão. Estás na minha frente. Em vez de se parar a andar. Ih, que puta troçada. Isto tem que ser vermelho. Diz-me que isto é vermelho. Por trás. Oh, que amare... O Bruno. Olha, sou eu. Bruno, a da troçada. WTF? Isto não é vermelho. Isto não é vermelho. Eu volto a perguntar. Isto não é vermelho. Tenho certeza. Isto era um bocadinho vermelho, pessoal. Isto foi uma entrada a Vitor. O Vitor estaria muito, muito prau deste gajo. Ok, ele agora só está a dar troço. Ele agora só... E será que eu estou a jogar com o Vitor? E não sabia. Olha, se calhar quero ir com o Vitor online. Deixa-me ver quem é que está... Qual é o nome do jogador? Para ver se poderia ser o Vitor, possivelmente. Olha que bem... Ainda! Ai... Bom corte. Mais destas. É isto mesmo, pessoal. Temos que fazer continuar a sentir a pressão que ele está a ceder. Cruzamento. E outra troçada. Até ele... WTF? É o PM 400. Ok, PM 400. Estás a ficar um bocadinho chateado, não estás? Estás a ficar um bocadinho chateado, amor. Anda. Vamos, Bernard. Bola na linha. Lento. Pronto. Chegou ao pai ao único ucraniano desta equipa. Ei lá. WTF? Ok, vou te dar o desconto de que estás ilusinado. Mas mesmo assim... Não. Guarda-redes. Guarda-redes. Ai, Jesus. Até me assustei. Na ponta está flying? Acabou dizer que as estrelas estão a voar. Não sei como. Anda o Bernardo. Mete na velocidade. Mete na velocidade. Ahhhhhhhhh. Achas mesmo, amigo? Achas mesmo, amigo? Como é que este... Como é como? Como? Eu venho tento... Eu venho tento evitar os sweaty goals, pessoal. Eu não gosto de fazer sweaty goals. Eu ali pedi ter feito só que em gol, mas eu pensei, não, não, vou fazer um golaço killer. E eu faço tudo como deve ser e falham a dois vestibulizar. Oh Bernard, pelo amor de Deus. Pelo amor de Dio. Ai, vamos lá. Um corte mais dessas. Douglas Kost está aqui, que agora já não é do Shakhtar, como vocês devem saber, já está no mundo do futebol, agora está no Bayern de Múnich. O Bayern de Múnich, por acaso, é um bom jogador. Eu acho que ele vai se dar bem pelo Bayern. Ok, até agora, dois a um, resultado, remates. Dois contra um. Supostamente, mas isto está completamente errado, aquela... Eu acho que vi direito. Acho que aquilo é um dos mesmos remates que estavam ali a contar. Eu já fiz bem mais que dois remates. WTF. Ainda por causa fiz aquele que foi ao lado. Aí está, os matemáticos do FIFA são também geniais. Até na matemática eles têm bugs aqui. Fantástico, não é pessoal? Não se esqueçam pessoal, deixarem aí um like se gostarem do vídeo. Um comentário, a dizer o que acham deste episódio. E, muito importante, então lançarem desafios para que eu possa utilizar nos próximos 4 episódios que faltam. À partida, se tudo correr bem... Se tudo correr bem, o que não vai correr bem é só mamar um gol agora. Se eu mamar um gol agora, não vai correr bem e serem que isso vai acontecer. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Por causa de uma estupidez. Veja a trouxe? Não consegues. Eu vou te voar para você, bro. Ok. Se vieres a usar a força, se calhar... Luís Adriano não comeu o Foskitcher. Opa, domina essa merda direito! É muito difícil não ficar irritado com este jogo, pessoal. Quem joga... Oh my god! Não era para... Porque é que eu haveria de passar para esse se eu chamei um outro gajo? Pessoal, é incrível. Este jogo é... Bugado. Não faz aquilo que vocês querem. É injusto, como tudo. É scripted. Ou seja... É as componentes todas para ser o jogo mais irritante da história. Meu Deus, FIFA, porquê? E é um jogo que tem todas as capacidades para ser bom. Tinha tudo aquilo que precisava. A empresa, a EA. Ao longo dos últimos anos. Tendo o monopólio dos videojogos a nível de futebol. Porque o PES, como todos sabem, teve aquelas dificuldades todas ao avançar para a nova geração. Ou a antiga geração, que era a antiga agora. E o FIFA... O PES só agora é que está finalmente a fazer uma resposta. E o FIFA dormeceu à sombra da bandaneira. Que é uma expressão ridícula, mas eu acabei de utilizá-la. E não quis simplesmente fazer nada de novo no jogo. Estou com as minhas dúvidas se este jogo, o de FIFA 16, vai finalmente mostrar alguma melhoria. Ou se vão continuar a manter as mesmas estupidezes. Porque até agora a única coisa que eles anunciaram foi... Ai tal, o FIFA 16. O que é que tem? Tem mulheres. Pronto, é só isso. Ai tal, damos uns toques no jogo e não sei o que. Eles dizem isso todos os anos. E pá, e ao longo dos últimos 3 ou 4 anos o FIFA teve poucas ou nenhumas melhorias. Até acho que foi presente qualidade em algumas matérias. Não é que o jogo esteja mau na sua génese, digamos assim. Mas pá, tem muitas coisas que estragam o jogo. E eu agora... Ai Jesus. Tem muitos, muitos aspectos que estragam o jogo e... Pá. E fica difícil. Fica difícil. Não, não. Canto não. Ai Jesus. Eu ando a sofrer sempre bolso de canto. É inacreditável. Mas pessoal, não interessa nada isso. O que interessa é esta série. Que estamos agora a caminhar para o final do FIFA 15. Por isso esta... Será que vai ser a última série de FIFA? Não. Ai Jesus. Vai ser, possivelmente, a última série de FIFA 15 no canal. Vamos lá ver. Se por acaso isso muda. Só precisa ainda trazer mais um... Falta o quê? Dois meses? Neste momento, faltam cerca de dois meses para sair um novo jogo. Por isso... É muito provável que seja esta a última série de FIFA 15 no canal. Por isso vamos aproveitar para terminar em grande, se possível. Por isso... Não se esqueçam de deixar esse apoio que nós bem precisamos. Não era para isso que... É isto... Não era para que este ano. Ainda não se esqueçam de deixar esse jogo. Não se esqueçam de deixar esse jogo. Mas... Vamos lá. Acho que estou a conseguir sentir a azia a chegar. Não. Estou a sentir a azia a chegar. Ai Jesus. Puxuta essa merda que lentidão. Ainda vale dar mais uma oportunidade para criar perigo. Foda-se. Não. Ai ai. Ai pessoal eu estou-me a borrar todo. O gajo também não joga mal. Tenho que admitir o gajo não joga mal. Anda. Vamos. Faz o passe. Com todo o coisadinho do mundo a fazer aquela jogada e depois acaba assim. E esta puta que parei continuar a nos ar. Não. Por favor. Acho que ele defendeu. Acho que ele defendeu este break-out. Ai Piatov. Ai te amo o Piatov. Isto vai ser sofrimento até ao fim. Isto vai ser sofrimento até ao fim. Mas eu não quero saber. Eu tenho que ganhar. Por isso se tiver que fazer sweating goals vou fazer. Se tiver que perder tempo vou fazer. Aí está. Teixeira. Alex Teixeira. Vem. Chuta. Basta ao jogo. Basta ao jogo. Foda-se. Boa finta. Mas depois faltou ali o remate. Não era fácil. Ainda cá amigo. Careca. Ainda cá. Foda-se. Tinha de comer um dos russos ou ucranianos. Isto é um central. Não é? Ai que... Ai. What the fuck. What the fuck. O que é que foi isto pessoal? O que é que foi isto? Ok. Nossa, 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 nossa. Não é? Ah, tocou na bola e tal. Acredita-te em mim árbitro. Não minto. Ora é minha. Boa, boa. Ai boa, boa nada. Porque pensei que a bola ia ficar em mim. Sinos absoluta. Não. Não pessoal. Eu já estou a sentir. Estou a sentir a azia pessoal. Estou a sentir. Espero que isto esteja a sentir muito mal. Eu acho que estou. Eu acho que estou porque eu sou capaz de ir agora com perigo. Se eu lembrar... Um gajo. E falta! Filhos. É que fez-me falta mesmo na altura certa. Um segundo mais tarde eu tinha isolado o gajo. Ai ai. A pressão, a pressão pessoal. A pressão. Isto agora vai ser até ao fim muito rasgadinho. Porque eu não posso sequer ir empatar em nenhum jogo. Será que agora vais fazer um passo direito? Ah, obrigado. Obrigado por teres feito um passo por onde eu queria durante este jogo. Anda. Bernardo. Bernardo. Oh, 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 oh. Oh, foda-se. Pelo menos pudiste ter ganho o canto. Era só isso que eu podia. Boa Fredgy. Anda Fredgy. Joga Teixeira. Teixeira. Muito calmo. Tem aqui. Parque da Bossa. Pois é pessoal. Não, não, não. Agora não brinco. Ai, agora não brinco. Falta, obviamente. Este gajo já devia ter um jogador expulso pelo menos. Este gajo já devia ter um jogador expulso. Um pelo menos. Anda cá caralho. Faz o passo para este. Ei. Eles agora estão a conseguir fazer o passo por onde eu quero. Fantástico. Ok. Espero que eu tenha calma a mais. Vamos lá. Ele está-me a ver. Ele está-me a ver que eu estou a passar ali. Aham. Achavas mesmo. Eu acho que você pode entender por que há tanto tempo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa. Ana Liz Adriano. Vamos lá. Torcar a bola pessoal. Não, não, não. Torcar a bolinha. Torcar a bolinha. Torcar a bolinha. Eu nem sequer vou avançar. Estou a esperar que isto. Normalmente apareça o menu por baixo. Ou por atrás. Por baixo. Oh my god. Eu não quero saber. Se isto for. Vai contar com a vitória. Estou-me a cagar. Ah ok. Pessoal. Se voltava-me a acontecer esta merda. Ainda por cima no último minuto. Ai meu Deus. Eu partiste tudo. Mas. Não interessa pessoal. Está feito. Vitória. Conseguimos mais uma vitória nesta série. Depois de no episódio passado. Temos ali. Uma derrota. Agora voltamos. Ao good track. Voltamos ao bom caminho. E faltam-nos agora. 4 vitórias. Para sermos campeões pessoal. Não podem haver falhas. Não se esqueçam de dar o apoio. Não se esqueçam de comentar. E deixar-me um desafio para o próximo episódio. Pode ser pessoal. Fiquem bem. Até a próxima. Adeus.